Oi, meninas! Vídeo de hoje aqui no meu quarto. Deixa eu sortar os cabelos pra ficar um pouco melhor. Meninas, eu quero falar pra vocês agora, chegando à meia estação, e você tem aquele teu vestidinho que você comprou, da nossa marca, o canelado pretinho, tá? Que eu super indiquei e falei um monte pra vocês terem. Vestido Silvana Canelado. E com certeza a maioria deve ter comprado o pretinho. Gente, agora vai chegar friozinho, agora tem dias que amanhece e tá mais fresquinho, e você precisa de alguma coisa pra, sabe, dar aquela tapadinha no braço, aquele negócio. Então, sugestão minha. Pra quem sempre fala, ai Lu, você sempre tá falando do Maxi Cárdiga. Eu tenho também o curto. Olha só isso aqui. De onça ainda eu tenho, gente. Gente, isso aqui com tênisinho, uma sapatilha. Olha de perto, coisa mais linda. Tem o Cárdiga normal, até aqui. Pra aquelas que dizem, ai Lu, você só sugere o longo. Não, tá? Inclusive eu tenho o curto também. Aí vamos lá, vamos colocar um P&B preto e branco? Aí tem aquele da minha vida, que eu amo, que é o longo. Olha só. Mas como eu falei pra vocês, tem mulheres que não querem saber, não vai fechar, tá? Gente, usa o curtinho. Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês nesse comprido, e poderia ser no curto também, tá? E eu gosto, até tem um vídeo que vai sair no canal, já saiu, não sei, falando sobre conjuntos. E eu gosto muito disso, que fica com cara de conjunto. Você ter o casaquinho, que na nossa marca você vai conseguir. Pode ser o Maxi, pode ser o curto. No mesmo tecido que o vestido. Olha isso, gurias. Preto com preto. Vocês entendem? Eu gosto disso também, tá? De repente não põe a estampa, não põe... Olha. Tá? Então você esconde o braço, dá aquela tapadinha do frio. Tá na mesma... Gente, isso aqui, ó. Isso aqui vai sair à noite e tá fresco. Você põe teu tênis branco, põe teu tênis de oncinha e foi. Você põe tua sapatilha. Olha isso aqui que lindo. Eu gosto disso, gente. Gosto. Agora uma outra sugestão. Isso aí é pra quem gosta. Essa sugestão vai pra quem quer algo diferenciado, pra quem aceita um look mais solto, mais largado, mais jovial. Vai colocar o teu tênis também. E você vai colocar por cima o blusão Virginia. Olha isso. Tá frio. Você coloca o teu blusão Virginia por cima do teu vestidinho. E Deus. Você sabe que nós montamos esse look aqui numa live. Por um acaso. Gente, eu fiquei tão apaixonada. Porque dá a impressão de uma saia e uma blusa, né? Não, você jogou teu blusão em cima do vestido. Olha, põe um tênis meia preto aqui. Põe aqui e fecharia também o meu... Aquele tênis que eu tenho da Verte dourado, tá? Pra linkar com esse marrom, com esse beige aqui. Mas olha que lindo que fica. Então, eu quis mostrar pra vocês três peças em malha, bem gostosas. Modelagens que não apertam vocês. Em cima do teu vestido cavado. Eu sei que eu tô mostrando pra vocês aqui o nosso vestido Silvana, que eu quero vender meu peixe também, né? O nosso vestido Silvana, que é regata. Tá? Mas vamos lá. O vestido que vocês tiverem em casa, regatinha, alcinha. E agora vai chegar a meia estação e vocês têm que colocar... Gente, vocês não vão parar de usar o vestido de vocês de alcinha. Gente, as terceiras peças estão aí pra isso. Claro, gente. Agora vocês não vão colocar na terceira peça um casacão pesado. Um casaco e lã batida. Não tem nada a ver. Vocês vão colocar os fininhos de vocês. Aquela coisa mais fininha. Aquela coisa mais gostosinha. Uma coisa que você só joga em cima e não pesa. É só pra dar aquela tapadinha no braço. Dentro do nosso site tem várias peças, tá? Dessa forma. Ah, outra coisa. Por exemplo, aquele Maxi Cardigan, o Deoncinha vinha aqui, né? Esse vai até onde? Deixa eu botar o branco pra vocês verem. Ó, o branco vai aonde? Ó, o Deoncinha, que é o do Twin Set, ele vinha até aqui. Esse vai até aqui. Mas se, por exemplo, vocês quiserem esse aqui, como a minha comadre Glaucia gosta. Ela gosta nesse comprimento. Metade da fenda. Ela sempre fala pra mim. Comadre, pra mim é o meu Maxi Cardigan e eu gosto assim. O nosso site aceita que você mude os comprimentos, tá? Que sejam personalizados os comprimentos. Então você deve ter, ah, Lu, é demais pra mim. Mas eu também não quero curtinho que nem o outro. Faz como a minha comadre faz, ó. Meio aqui, ó. Fechou. É só pedir. Lembrando que as meninas estão lá embaixo pra atender vocês, tá? É só entrar no site e pedir. Pra quem não é minha cliente, né? Pra quem não compra no nosso site. Claro que eu fico triste, fico chateada. Mas, tudo bem, ó. Eu dei sugestões pra vocês. Do vestidinho preto que vocês tenham ali. Se vocês preferem o comprido ou curto. E ainda a possibilidade de jogar uma blusa por cima. Moletom, tá? Um suéterzinho de uma linha modal. Alguma coisa assim, tá? Alguma coisa fechadinha. Pode jogar, porque daí vai ficar com cara de blusa e saia. Tá? Também tá valendo. Gente, agora a meia estação. Não precisamos ainda usar meia calça. Então vocês podem ir com as canelinhas de fora. Porque o que interessa é você dar uma cobridinha nos braços. E coloca os tênis de vocês. O tênis fechadinho. Vai com o pé fechadinho. Não usa mais a sandália, o chinelo. Usa o calçado fechado. Esse é o truque agora. Nós gravamos um vídeo. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. Vocês vão continuar usando o vestido cavado de vocês. Só que tem dois truques aí. Vocês trocam o calçado. O de tirinha. Pé de fora. O chinelinho. A sandalinha. Vocês trocam por um fechado. E joga a terceira peça por cima. Tá? Uma terceira peça fininha. Ainda não é interessante. Ainda não é interessante vocês colocarem os casacos pesados. Porque não tá frio pra isso. É só aquele que cobriu o bracinho. Tá bom, meninas? Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau.